E aí meus amigos, vocês se animaram com a volta de Super Story? Chega Season, sai Season e eles vão trazendo itens interessantes que a gente teve de sucesso na época do Horizon 1. Primeiro foi a Kar98, alguns itens vai voltando, mecânica, movimentação, stop reload. Agora mais um POI vai voltar pra um mapa que a gente tá utilizando no ano. Quem lembra quando voltou na época do Caldeira, aquela parte onde tinha todos aqueles prédios ali ao norte, perto da ponte? Então eles vão trazendo aos poucos partes icônicas de mapas que fizeram sucesso de volta pra onde a gente tá jogando atualmente. Hoje o Battle Royale tá bem abandonado, eles tão focando bastante na ressurgência e eles viram isso. Justamente tão trazendo por isso pra ver se dá uma renovada na questão do Battle Royale. Vocês podem ter visto ultimamente que eu tenho jogado mais DMZ porque eu tenho me divertindo mais. Então eu entro na Season, jogo ali até completar o passe-batalha e depois eu vou procurar outros jogos mais legais pra jogar, né? Vamos ver quando é que vai chegar mais atualizações interessantes sobre o Warzone. Tá chegando o Atlas Supermarket no Zirquistão. É uma boa adição, até porque onde ele vai ser entregue dentro do mapa era uma região morta, não tinha nada lá dentro. Então é melhor do que não ter nada, a parte icônica de Verdansk. Vamos ver se vai ser do mesmo tamanho, a gente vê algumas coisas aqui, ó. Uma dessas imagens aqui é o retorno de uma arma que vocês já devem conhecer. Essa daqui é a STG, sendo que ela tá utilizando um cano diferenciado. Essa arma já teve nos passados, na atualização que teve do Vanguarda, foi a STG. E a STG tá voltando também, tão trazendo armas de volta, P.O.A.s importantes de volta. Até a chegada do BO6. A chegada do BO6 ia chegar um novo mapa de Battle Royale, mas parece que ele vai ser adiado. O Zirquistão vai ser o mapa de Battle Royale do final do ano. Ia chegar esse mapa e eles adiaram. O Verdansk também foi adiado pra começo do próximo ano. O novo mapa de Battle Royale que ia chegar esse ano só vai vir no final do próximo ano. Então, eles tão colocando o conteúdo um pouco mais pra frente. E tentando segurar o máximo que dá aqui do mapa do Zirquistão. Eu já dei minha opinião sobre o mapa do Zirquistão. Eu não gosto muito, eu acho o mapa um pouco genérico. Os P.O.A.s. Prefiro mil vezes a Almazer. E eu consigo jogar Almazer hoje no DMZ, apesar de que muitas pessoas não gostam de DMZ. Porque envolve PVE, PVP. PVE, PVP. Muita gente não curta porque tem bots, etc. Inteligência artificial. Mas se você quer voltar a jogar Almazer, é um mapa muito bom. Você pode acessar através do menu do DMZ. Então, voltando aqui, vai chegar a STG de volta. Vão introduzir o novo P.O.I. Novo, entre aspas, que é o Atlas Super Story. É um local legal, vai ser o novo Hot Drop do Zirquistão. Mas isso não é o suficiente pra fazer com que o hype volte do Battle Royale. Porque realmente o jogo tá meio esquecido. Principalmente a peça do Battle Royale. Eles têm deixado muita atualização pra depois. Não chega muita atualização pros Zombies. A única coisa que chega da atualização interessante é pra Ilha da Ressurgência, que é a Ressurgência. Vamos ver como é que vai ser o futuro daqui pra frente. Se eles vão ficar só trazendo conteúdo reciclado já do Horizon 1. Vamos ver se isso aqui vai ser o suficiente pra voltar. Eu acho que não. Não é o suficiente. Precisa de mais coisas. Mas é uma boa adição. A gente não pode colocar só com algo negativo. Chegar a um P.O.I. que era um dos mais aclamados do Verdansk. É um bom ponto positivo. Mas vai trazer isso aqui. Superhistory. De volta. E Verdansk. Aí a gente... Isso aqui é só um tapa-buraco pra Verdansk? Não sei, mano. Eu quero que vocês comentem aqui. Esse vídeo é mais uma análise, uma reflexão do porquê que eles estão trazendo... A gente sabe por que eles estão trazendo. É porque tá na fase baixa do Horizon 1. Então tá tentando trazer coisas que façam com que a gente tenha engajamento novamente com o jogo. Infelizmente é o que eu tenho que dizer, a realidade. Mas eu quero que vocês comentem aqui essa análise sobre a volta do Superhistory. Outro detalhe que eu quero passar pra vocês também é que a região onde vai ficar o mapa vai ser aqui na parte de H4. Essa parte aqui de H4 que fica entre a base militar de Orlov e a Cidade Baixa. Vai ficar justamente aqui nesse pedaço onde não tem nada. Nesse quadradinho aqui. Onde não tem nada vai ser incluída aqui a parte do Zikistão. Que é a parte do... Do Superhistory. Você pode ver aqui algumas partes. Dá pra gente ver. Tem uma noção mais ou menos aqui. Como é que vai ser? A gente vem de lá e vai ter essa parte desses postos de gasolina. E a gente vai ter essa visão por aqui. Onde é que fica a localização exata vindo lá da parte da Cidade Baixa. A melhor imagem que a gente pode ter é aqui a Cidade Baixa. E aqui tá a parte do H4 que é onde vai ficar o Atlas, o Zikistão. Comenta aqui o que vocês acharam. E também pra quem não sabe ainda. Vai ter detalhes aqui sobre o BO6. A Beta Early Access do 30 de agosto até o 4 de setembro. Lembrando que dia 29 de agosto é o Codinext. Então um dia após o Codinext, que é dia 29 de agosto. Até o dia 4 vai ter o acesso antecipado. E o Open Beta do dia 6 é o dia 9. E eles frisam aqui que o final de semana gratuito antecipado. O Early Access vai estar disponível para os jogadores que fizeram a pré-compra do jogo nas plataformas PC e console. Como também os assinantes do Game Pass. O primeiro final de semana da Beta. Será programado pra começar no dia 30 de agosto, às 10 do Pacífico. E vai terminar quarta-feira, 4 de setembro, às 10 do Pacífico também. Então a gente vem aqui no asterisco. Eles falam. Requer assinatura ativa do Game Pass Ultimate. Game Pass PC ou Game Pass Console. Para os assinantes do Game Pass Console, o Game Pass Core também pode ser necessário para o acesso da Beta antecipada. Então, se você for assinante do Game Pass, você vai ter direito a jogar o Early Access e também o Open Beta para o Call of Duty Black Ops 6. Então, meus amigos, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam do retorno disso daqui para a temporada de número 5. Trazendo o retorno também de Valéria como protagonista de uma Season na temporada 5. Ela e o Iivan vai estar presente como operador utilizável. A gente já viu a STG aqui do lado. Caso eu esteja em cima, você vai estar vendo aqui agora, nesse exato momento. Então, Season 5, o retorno de Uzirkstan, STG como AR. Será que vai ser um novo meta? Provavelmente sim. Valéria como protagonista e operadores, é a que a gente já conhecia no passado. Comenta aqui embaixo para essa atualização urgente sobre o Warzone Season 5. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Música Música Música